E aí gente, mais um vídeo no ar, mais um vídeo de moda, mais um vídeo prometido, eu demorei, mas cumpri, aqui estamos, para falar de Chanel. Então se você gosta de bolsa de luxo, se você ama Chanel, já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. Coloquei até meu casaquinho Chanel Vintage aqui, bem vintage, gente, olha a sombreira arredondada aqui. Para falar de duas preciosidades de Chanel, falar da diferença da bolsa 255 e da Chanel clássica, né, porque muita gente tem dúvida, as duas bolsas são vendidas até hoje, são as bolsas da Chanel que mais valorizam e nunca desvalorizaram. São duas bolsas clássicas, são duas bolsas que são investimento, por que investimento? Porque são bolsas que você compra por um valor hoje, daqui três anos ela está custando, sei lá, 70% a mais e você vai ganhar mais dinheiro do que você tivesse investido na bolsa de valores. Aliás, até começo falando isso, porque teve uma vez que eu falei isso e veio uma pessoa aqui falando assim, não, mas investimento é uma coisa que você só considera investimento se quando você for vender, você conseguir comprar outra coisa com o mesmo valor. Ou seja, a pessoa completamente sem noção, né, sendo que se você ganhou dinheiro com uma ação, né, numa bolsa de valores, você vai vender e comprar outra e não comprar igual, né. Então aqui é a mesma coisa, essa bolsa quando foi lançada e o preço que ela custa agora, essa minha é de 2010, então provavelmente ela já custa, sei lá, seis, sete vezes o quanto que ela custava. Então sim, gente, é um investimento, são bolsas que nunca saem de moda por serem clássicas, né, então não é uma coisa, ah, agora todo mundo usa, depois todo mundo deixa de usar, não. E são bolsas que têm história, né, são dois ícones aqui, Coco Chanel e Karl Lagerfeld, então assim, a gente tá falando de duas figuras que foram muito relevantes pra indústria da moda, Chanel foi a grande façanha aí do mundo da moda, e aí a gente vai mostrar um pouquinho a diferença das duas, como eu amo muito daqui, eu acho que vou conseguir passar um pouquinho pra vocês. Trouxe uma terceira aqui, é só pra mostrar um detalhe aqui. Então vamos começar, como eu disse, essa daqui é de 2010 e essa daqui é de 2011, são bolsas bem antigas, só que não são vintage, né, elas são ali, esse caso aqui é vintage, tá, as bolsas ainda não. Essa bolsa, o meu sonho de vida é ter uma Chanel 255 original da época de Chanel, ou seja, né, lá dos anos 50. Não poderei fazer isso tão facilmente, porque elas são vendidas em leilões, mas de repente vai que alguém acha ali num baú da bisavó perdido e eu consiga comprar, quem sabe. Mas enfim, essa daqui na minha não é original de época de Chanel, mas é original de época de Karl, as duas. Então essa daqui é a Chanel 255, eu não vou estender muito na história de Chanel, porque o que mais tem é vídeo de história de Chanel. Então esse vídeo é pra comparar as duas e falar as minhas percepções, tá? Então pra mim, essa bolsa é a bolsa mais clássica que existe no mundo de luxo. Ai, Cintia, mas você ama a Birkin. Eu amo a Birkin, eu amo a Hermès. Se eu tiver que escolher entre Hermès e Chanel, eu vou ficar bem balançada, mas assim, a qualidade de uma bolsa de Hermès nunca decaiu. E eu vejo que hoje em dia as bolsas atuais da Chanel estão piores do que as dessa época aqui e principalmente da época passada. Mas é uma bolsa, esse modelo, eu acho que é uma história de moda. Eu acho que é a bolsa mais copiada do mundo, né? Além de ela ser copiada, vendida como fake, ela é uma bolsa que tem o maior número de inspired, né? Então marcas renomadas, inclusive, copiam essa bolsa. Então assim, é uma bolsa que não tem o que falar, né? Então essa daqui é a 255, por que ela chama a 255? A princípio ela foi lançada pela Chanel na década de 20, nos anos 20, como uma bolsa sem alça, né? Só que aí Chanel, Chanel que foi a pessoa que fez, todo mundo usa pijama na praia, Chanel que foi a pessoa que fez mulherada de calça, Chanel falou, mulher não precisa carregar a bolsa aqui, mulher quer alça, né? Então ela foi lá e botou a alça na bolsa. E isso foi no ano 55, 1955. Por isso que a bolsa foi relançada, vamos dizer assim, como 255, fevereiro de 55. Como eu disse, não é o caso dessa. Essa daqui eles chamam de Richo porque ela foi um relançamento de um clássico. Então essa bolsa a Chanel criou e o Carl, quando ele voltou, porque a Chanel, a marca Chanel, ela foi esquecida. Antes do Carl Lagerfeld assumir a marca, a marca, assim, entrou em esquecimento. Então acho que ele entrou, eu não lembro datas, sou péssima com datas, mas acho que 13 ou 15 anos depois da morte da Chanel. E ele entrou e falou assim, vai, você tem a obrigação de fazer essa marca subir. E a Chanel é o que é hoje, graças ao que o Carl fez. Quando ele entrou na marca, ele resolveu relançar várias bolsas. E ele também criou a versão clássica. Então essa daqui, a 255 Richo, ela tem essa alça aqui, ela é inteira de metal. Essa minha, eu não lembro exatamente o tamanho, porque eles... Essa daqui, ela é considerada a média, mas eu não lembro quantos tamanhos tem dessa, tá? Tem a menor, eu não sei... Hoje em dia eu não sei quais os tamanhos são fabricados. Mas tem a maior que essa e tem a menor que essa. Eu não sei se tem quatro tamanhos ou só três. Dessa daqui, são quatro tamanhos tradicionais. Eu acho que deve ter uma piquititica. Tem o bolso aqui atrás, né? Que é aquele bolso fácil pra acessar dinheiro, enfim, pra acessar o que você precisa sem abrir bolsa. E o fecho Modemoiselle. Esse aqui é o fecho tradicional de Chanel. Tá escrito aqui Chanel. É um fecho que você faz assim e abre. Então vocês estão vendo que aqui, né? Tem esse detalhe. Lateral dela. E aqui. Sim, isso aí é essa marca na bolsa. Então eu não gosto dessa marca. Mas essa marca tem um porquê e é o grande diferencial de uma pra outra. Então vamos abrir a bolsa. Essa daqui, ela é chamada de Double Flap. Por quê? Porque ela tem duas abas aqui. Então tem a Single Flap. Não sei se ainda é fabricada a Single. Eu acho que só na Mini. Na Mini ela é uma aba só. E a Double Flap. A Double, ela é mais cara do que a Single. Ela é toda de couro aqui dentro. Tanto que esse couro é um couro meio brilhante. Tá vendo? Eu não lembro o nome desse couro. Mas ele é um couro diferente. Aqui tem esses detalhes aqui. Então aqui tem o bolso. Que era o tal bolso que falavam que Chanel escondia as cartas do romance dela. Então aqui tem esse bolsinho aqui. Dentro ela é toda de couro. Tá? Lembrem disso quando eu for mostrar a outra. Aqui o zíper não vai pra dentro. Ele só vai pra cá. Então é um bolso que cabe pouquinha coisa ali. Se você quer esconder alguma coisinha. Aqui dentro. Eu até coloquei um negocinho antimofo aqui. Porque eu sou super encanada com o bolso. Mas aqui dentro ela tem um bolso profundo. Que vai do tamanho da minha mão. E aqui dentro ela tem algumas divisões. Então ela tem duas divisões aqui. E essa pequenininha aqui que a Chanel colocava o batom. Então dentro ela é todinha de couro. O acabamento dessa bolsa é excepcional. Aqui então a gente sempre vai notar que bolsas antigas principalmente né. As de agora até é mais viu. Pra falar a verdade. Mas o couro vai marcando né. Porque fica aqui dobrada. Então sempre vai ter alguma marquinha de couro. E aqui sempre vai ter essa marquinha. Porque a alça de metal ela fica aqui ó. Então sempre vai ter uma marcação. Eu tô com a alcooliza belíssima aqui. Dentro então ela é um compartimento único. E aqui ela tem mais uma bolsa aqui. Aqui ela tem o símbolo da Chanel costurado. Na versão tradicional ela é preta. E aqui dentro ela é burgundy. Que é uma cor que parece que a Chanel tirou dos uniformes do orfanato. Que ela ficou quando era nova. Mas tem versões toda preta tá. Então assim isso é dependendo do material. Esse daqui como é esse couro brilhante ele é uma adição diferente. Ela é preta aqui. Mas tradicionalmente ela é preta fora. E essa parte aqui é burgundy. Aí aqui tem a abinha que você fecha aqui. Fechou. E aí você pode só abrir essa pra acessar essa parte aqui. Qual que é a parte boa e talvez ruim da bolsa? É boa. Mas né. Pra quem é muito metódico ali. Essa bolsa ela é feita pra viajar. Vamos dizer assim. Então é uma bolsa que ela dobra. Então essa marca que você vai ver. É que ela é uma bolsa pra ser levada. Por exemplo dentro da mala. Você vai conseguir dobrar e ela fica fininha ó. Isso aqui me dá uma certa agonia. Como eu disse. Porque né. Ela é feita aqui ó. Pra dobrar. Então quando você vai viajar. Você dobra ela. Ela fica ali. Fechadinha. Essa aqui não acontece isso. Então esse é um grande dos diferenciais. Se você quer uma bolsa pra levar. Ah eu quero levar mais bolsa. Essa daqui você consegue empilhar. A outra você até consegue. Uma vez só né. Não volta mais. Mas o que acontece. Eu gosto que ela fica retinha aqui. Então se você coloca peso na bolsa. Ela vai ficar meio abaulada. Então qual que é a dica. Eu coloco. Um pedaço aqui. Esse daqui é aquele material. Antimofo. Que eu já mostrei em algum vídeo aqui. Eu fiz o tamanho da base. Ela tem base. Tem gente que vende a base no ebay. Por exemplo. Você encontra a base pra vender. Aí eu coloco aqui no fundo. E ela fica estruturadinha. Então eu faço isso. Tanto pra guardar. Quanto pra usar. Porque aí se você carrega uma coisa mais pesada. Ela fica aqui. Então. Essa daqui. 255. Vou colocar aqui. Em detalhes. Pra vocês verem. A alça. Vocês verem que ela não tem nada de couro. Ela é inteirinha de metal. E essa minha. Essa pegada. Meio metal antigo. Né. Tem ela em ouro também. Que na época era folhada ouro. Hoje em dia não é mais. Então quem quiser procurar. Uma 255. Eu não lembro que ano que ela parou de ser folhada. Mas acho que assim. Pelo menos há uns 15 anos. Ela ainda era folhada. Então se você comprar. Uma vintage de certeza. Né. 20 anos mais. Né. Ela é folhada ouro. E quando ela é folhada ouro. Ela tem um detalhezinho aqui. Então você vai ver uma bolinha aqui. Que mostra que ela é folhada ouro. Então pra mim. Quem dá sorte de comprar uma dessa. Num brechó. Um brechó sério. Gente. Não vai comprar na internet. Num lugar que você não conhece. Pode ser na internet. Mas um brechó sério. Autenticada e tudo. Vale muito mais você comprar uma vintage. Do que uma atual na loja. Tá. Primeiro pelo preço. E segundo. Porque a qualidade delas. Era o melhor de 10. Agora a gente vai falar. Da clássica. Que foi uma invenção de cal. Que trocou o fecho Modemoselle. Pelo fecho CC. Que né. É o fecho mais ícone. É o fecho mais desejado. Porque muita gente quer ter uma Chanel. Não pela história. Não pelo Aya. Quer ter uma Chanel pelo status. Então. Normalmente. Quem quer pelo status. Vai preferir. Esse fecho aqui. Do que esse. Pra mim. Isso aqui. É uma obra de arte. Assim. É uma mudança de paradigmas da moda. Essa daqui. É uma versão mais. Atual. Mais moderna. Essa minha. É o tamanho. Jumbo. Ela não é o maior tamanho. Então. Vamos dizer. Que essa daqui. É a média. O tamanho das duas. São diferentes. Tá. Se eu pegar a medida. Da média dessa. Pra média dessa. Tem um tamanho diferente. Tá. Então. Eu não vou comparar. Mas eu peguei as medidas aqui. Da Jumbo e da Maxi. Porque muita gente tem dúvida. Então. Temos uma. A pequenininha. Acho que tem a micro. Acho que tem a mini. É. Aí vai ter a média. E aí vai ter essa daqui. E depois vai ter a Maxi. Essa Jumbo. Ela tem a base dela aqui. Ó. Ela tem 30 centímetros. A Maxi tem 33 centímetros. Então. Ela é um pouquinho maior. E aí também vai mudar. A altura. Que aqui. Eu peguei. A Maxi tem 33 por 23 por 10. Então. É. A largura das duas é igual. Só que a Maxi. Ela é mais larga. E maior. Tá. Então. Vamos imaginar que é uma bolsa assim. É. Pra quem quer colocar tudo dentro. A Maxi é maior. Mas assim. Eu acho que se a pessoa for pequena. Mais mignon. A Maxi é uma mala. Entendeu. Então. É. Assim. Pro meu tamanho até daria. Eu já provei a Maxi. Ela fica legal. Depois eu fico de pé. Pra mostrar como que as duas ficam. E a diferença de alça e tal. Então. Vocês estão vendo que o modelo é muito similar. Tá. Essa daqui ela é mais arredondada aqui. O C. Aqui. O logotipo aqui. Né. Com o fechinho que você faz assim. Pra abrir. Sorriso de Mona Lisa. Né. O bolsinho de trás. Que é esse. Tem esse sorrisinho aqui. Mesmo bolso. Inteira de couro por dentro e por fora. Essa minha é de verniz. Vou dar uns detalhes de verniz. E double flap também. Tá. O mesmo bolsinho. Da original. Aí a gente tem aqui. Né. Essa cor aqui. Ó. É a cor que eu falei. Que clássica. A clássica. Ela é no preto. Com esse tom aqui. Então. Aqui também tem. O C. De chanel. Logotipo aqui. Dentro ela é igual. Os mesmos dois bolsos. Usa o bolsinho de batom. E aqui também. Tá. Então ela é inteirinha de couro. Ela é de ver. A minha é de verniz por fora. Dentro é do couro liso. Como eu disse aqui. A marca. De corrente. Né. Porque a corrente não tem como você tirar. Ela não solta. Né. Então fica aqui dobrada a marca de corrente. E ela vai dobrando. Esse couro aqui é muito macio. Então ele vai. Ele vai marcando. Como eu disse. Essa bolsa tem 12 anos. Antiguinha. Aqui o fechinho. Né. Com o chanel aqui. E a alça. Que é né. Uma das grandes diferenças. Ela é de metal. Com couro. Por dentro. Tá. Então o couro que vai estar dentro. Ele é da. Da mesmo material da bolsa. No caso da minha. Ele é de verniz. E. O metal. Então essa daqui. Ela é prata. Com. Verniz. Então gente. Essa é a grande diferença das duas. A alça também. Eu vou mostrar no corpo. Como elas ficam diferentes. O tamanho diferente. Mas é isso. Aí tem que ver qual que é teu estilo. Essa pra mim. É minha grande paixão. Por mim. Eu teria uma coleção dessas. De várias cores. Assim. Mas eu sei que essa daqui. É a mais queridinha. Eu vou dar um detalhe de verniz. Porque muita gente pergunta de verniz. Eu nunca falei. Eu vou mostrar um negocinho. Aqui ó. Pra vocês verem. Acho que dá pra ver aqui. Uns pontinhos. Estão vendo que aqui tem uns pontinhos? Será que dá pra ver? Tem uns pontinhos aqui no verniz. O que que é esse pontinho? Se essa bolsa ela fica encostada em outra bolsa de couro. Ou qualquer uma coisa que transfere cor. O verniz o que que ele faz? Ele suga a cor. Tá? Isso é uma coisa que eu fui descobrir. As duras penas com um sapato meu. Que era clarinho. Que ficou do lado do outro. E ele manchou inteiro. Eu perdi o sapato. Por quê? Porque não dá pra pintar verniz. Mas eu vejo várias sapatarias que consertam bolsas. Que restauram bolsas. Não mandaria pintar essa por isso daqui jamais. Mas assim. Né? Por causa do meu sapato. Eu gostaria de pintar. E a própria sapataria Baroni falou. Não dá certo. Você vai pintar verniz. Vai ficar até ok na hora. E vai descascar tudo. E vai ficar uma droga. Então assim. Não vale. Eu vejo que tem uma gringa lá que pinta verniz. Tem uma tinta. Angel. Ou alguma coisa. Que fala que dá pra pintar verniz. Mas assim. Não é uma coisa. Pelo menos eu não tenho experiência. Mas a dica é. Se você vai comprar uma bolsa de verniz. Que eu acho ele muito elegante. Muito chique. De cor clara. Nunca deixe ela perto de nada escuro. Porque ela vai sugar a tinta. Se for clarinha. Então esquece. Bolsa de verniz branca. É linda na hora. Você deixa ela lá. Ela dois. Sei lá. Dois, três anos. Uma temperatura meio estranha. Ela já mancha. Ou se fica antiga. Ela fica amarela. Amarela. A bolsa fica amarela. Então assim. Cuidado. E eu acho o vermelho de verniz muito lindo. Eu amo bolsa de verniz. Eu tenho mais uma chanel vermelha. Tenho uma goiara vermelha. Eu amo bolsa vermelha. Mas ela pode acontecer isso. E agora. Né. Que eu sei que acontece isso. É mais fácil da gente. De a gente cuidar. Mas a minha. Essa daqui. Eu comprei. É. Não sei quando rendi. Ela já veio assim. Tá. Porque eu já sabia. Então. Se fosse. Minha de primeira. Ela jamais teria ficado desse jeito. Mas eu acho que essa é uma bolsa. E incrível. Agora eu vou falar da diferença da nova. Porque essa aqui. É a chanel mais nova que eu tenho. Então os tamanhos são diferentes. Essa daqui. Ela é molinha. É outra. É outro modelo. Então é uma bolsa. Que ela é inspirada na. Na clássica. Né. Então ela tem toda a pegada da clássica. Mas ela tem essa alçona aqui. Que ela também vira uma alça de mão. Né. Do lado de trás. Ela tem o bolso reto. O que eu quero. É mostrar com isso. É que. A qualidade. Dessas. Pra nova. A gente consegue ver. Tá. Tanto no couro. Quanto nos acabamentos. A chanel ainda tem um acabamento. Muito bom. Mas. A antiga era a melhor. Tem. Mas essa daqui é linda. Eu amo ela. Ela é maravilhosa. Essa bolsa. Agora eu vou colocar as duas bolsas aqui. Pra vocês terem uma ideia do tamanho. Tá. Então essa daqui. Como eu disse. É a jumbo. Tá. O tamanho que ela fica. Então pro meu tamanho. Eu tenho um 1,69. Eu acho que ela funciona super bem. Até pra pessoas mais mignon. Acho que funciona. Só a outra. Que eu acho que é muito grande. Pra quem é menorzinho. E essa daqui. Ela é perfeita. Gente. Essa daqui. É uma coisa. Linda. 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 Ó. Ela fica bem mais. É curtinha do que essa. E aí. Se eu usar ela crossbody. Que você pode usar assim. Ou. Pode usar ela aqui. Né. Vou usar aqui. Tamanho. Bem bom. Quase o tamanho da outra. Com a alça dupla. Né. Aqui. Aí agora a gente vai colocar a outra. E ela vai ficar enorme. Ó. Ela fica. Na altura do meu quadril. Vocês não vão conseguir ver agora. Mas ela fica bem mais baixa. A versão média dessa. Ela deve ficar aqui. Mas eu acho que ela é maior do que. Do que a. A 255. Então. Essa daqui. Particularmente. Eu gosto mais de usar. Alça dupla. Eu acho que ela fica mais chique. Agora um outro ponto interessante. Vocês estão vendo que as duas. Elas estão inteiras de corrente. Então ela é uma bolsa. Que se você tiver. Por exemplo. De alcinha. Ela vai machucar seu ombro. E se você tiver coisa pesada dentro. Ela vai machucar mais ainda. E o que que eu gosto muito. Nessas bolsas aqui. A minha tá. Eu guardo assim gente. Pra não amassar. Eu tenho feito isso. Eu guardo com saquinhos. Esses saquinhos de ar. Pra não colocar tecido. E não embolorar. E eu fiz uma plaquinha dela. Esse negócio chama Xomofo. Pra quem quiser. Xo. Xo. Mofo. Dá um Google que acha. E eu faço duplo dele. Colo um no outro. E coloco em cima. Porque a gente tava com problema de umidade. Aqui eu fiquei com medo. Então assim. Mais precaução. A alça dessas daqui. Eu tenho. Eu tenho acho que. Três modelos com alça assim. Ela tem um courinho aqui. Então com certeza. A alça de corrente inteira. Ela é mais elegante. Mas gente. Vou te contar. Isso aqui. É uma benção. Tá. Isso aqui é uma benção. Você pode viajar. Você pode andar bastante. Que teu ombro não vai machucar. Se eu tiver que escolher. Pra usar longo período. Ou por exemplo. Pra viajar. Eu não vou viajar com isso daqui. Porque ela vai cansar. Ela vai me machucar. E quando ela tem esse couro aqui. Ajuda muito. Principalmente porque é um couro bem macio. Então você tem toda a parte de corrente. Que vai ficar em destaque. Então você tá ali. A corrente tá aqui. Mas você tem essa proteção. A minha vermelha. Que vocês amam também. Tem isso daqui. E essa bolsa. Ela tem um modelo clássico. Mas dentro dela. Ela é de tecido. Essa daqui. É um modelo dela. Isso era de jeans. Eu achei bem bonito. É um jeans azul. E eu tenho outras. Com outros tecidos. Então essas clássicas. E algumas que são parecidas. Com as clássicas. Elas são de couro internamente. Então tem bolsa aqui. Até de tecido. De tweed. E tal. Que dentro ela é de couro. Essas. Esses modelos aqui. Mais despojados. Assim com. Alça aqui. Normalmente é de tecido por dentro. Tá. O couro. Ele é muito mais fácil de limpar por dentro. Muito mais prático. Só que ele é mais pesado. Então se eu pegar essa bolsa. E essa bolsa. Essa daqui. Ela só é mais pesada. Por conta da corrente. Que na verdade. Essa corrente. Grandona aqui. Ela é de resina. Ela não é de metal não. Porque senão não ia dar conta. E ela ia amassar todo o couro. Então ela é uma resina. Mas. Quando a bolsa é internamente de tecido. Ela é mais leve. Do que quando ela é inteira forrada de couro. Porque o couro é um material mais pesado. Então essa daqui. Ela é maior. Então ela é muito mais pesada. O couro dela é mais pesado. Do que essa daqui. E a corrente da clássica. É mais pesada. Do que essa daqui. Da 255. Porque a gente tem. Metal e couro junto. Então se eu pego a corrente. Ela pesa. Sei lá. Pelo menos uns 30%. A mais do que essa. Não pesei mesmo. Mas aqui eu estou chutando. Essas são as queridinhas. E eu acho que assim. Se pegar bolsas. Mais amadas do mundo. Que todo mundo fala. Ai. Quais suas bolsas preferidas. Eu gosto de várias. Eu tenho várias bolsas diferentes. Eu tenho uma Chanel. Vintage. Que é lindinha também. Se eu tivesse que ter duas bolsas na vida. Seria uma dessa daqui. E uma Birkin. Porque eu acho que são duas. Dois ícones da moda. Então é isso gente. Espero que o vídeo tenha ajudado. Quem está na dúvida. Quem vai comprar. A sua primeira Chanel clássica. Quem vai comprar. De repente. A sua primeira bolsa de luxo. Seja nova. Seja. No second hand. Aí já dá para ter ideia. Do que quer escolher. Se quer uma clássica. Se quer uma 255. Se quer uma versão mais moderna. Agora vocês conseguem ter uma ideia. De como que elas funcionam. E assim. A minha paixão. É infinita. Eu conseguiria fazer uma minissérie. De bolsas. Então se você gosta de bolsa de luxo. Se você gosta de saber um pouquinho mais. Da história. De cada bolsa. Enfim. Dos seus artistas. Eu vou deixar aqui a playlist. Com vários vídeos que eu já fiz. E aos pouquinhos. Eu vou fazendo mais. Eu não sei qual é a próxima. O que vocês querem ver na próxima? Eu acho que eu tenho. Tem um Mermés aí. Que já pediram no outro vídeo. Que eu vou mostrar. Mas me. Comenta aqui. Qual bolsa que vocês gostariam de ver aqui. Que de repente eu tenho na minha coleção. E eu trago aqui. Para falar mais. Beijo. Até a próxima. Tchau.